E a segunda semana, o vice-ministro de Finanças, Sara Lobo Brites, há a apresentação da atividade no programa que implementa durante o estado de emergência do Parlamento Nacional. E a apresentação, Sara Lobo, há a dificuldade do Ministério do Assouro durante o estado de emergência, também há fontes do financiamento suficiente, ou de cobre despesa do Conselho-Ministro aprova a ONU. No neto irlei, precisa ir orçamento de força para o Tesouro, tamba de dão, né, orçamento, né, Bíra, menos ou na Rússia, milhão, atos ruá. Administração pública, né, Bíra, linha frente, nós lá, o Réla, e depois compras de materiais, equipamentos, processos, né, lo, azune, da Lá Rúma, ou em rir, itarei dados, lá, haré, né, dados, né, Bíra, concreto, se é esse processo, se é andamento roto, mas, ita, ro, decisão, né, Bíra, que a turca está, e a situação, covid, pandemia, covid, nilara, tem que for prioridade, liu, para prevenção e mitigação, também, ita, cabementa, roto, programa, CERD, e, ora, cidadão, ato implementa pacotes, também, mas, hoje, o senhor ministro explica, ita, precisa, duni, atuir reforço, ruma, para o governo, o Bíra, implementa. Conhece, o ministério de finanças, liu, se, primeiro-ministro, a minha atona, por projeto, proposta, é, na mesma, cara, que se discute, ato retando reforço, vai, a caixa de tesouro, na mesma, como horas, né, nem na posição, ia 180 milhões de dólares, inferior, não, se, 200 milhões, na mesma, que tu ir, lei, precisa, ato retando reforço, e, nós, a montante, ida, em bem, a, bela, cobre, despesa, ser, em bem, para, ligado, ao pacote econômico. Além de, nem governo, nós, gastou no orçamento, o porção, bota, russi, fundo, covid-19, para apoio humanitário, no, nós, programa, CERD, durante o estado de emergência. Jacinta Gonçalves, Jónico Pinto, GMN.